Música Chevrolet Monsa SLE Que carrão Pra galera que não sabe ou não lembra Esse carro aí foi talvez o carro mais emblemático dos anos 80 Foi eleito pela revista Autosport Carro do ano em 83, 87, 88 Três vezes o carro mais vendido do Brasil 84, 85, 86 Sem dúvida nenhuma o Honda Foi um dos carros mais marcantes dos anos 80